Aquele ou aquela que se propõe a fazer a diferença na sociedade Tem que se basear na ideia característica e original do pertencimento Eu pertenço a esse lugar, eu amo a esse lugar Eu simplesmente tenho orgulho de ser 100% baita bense E aqui vai um pouco da nossa história Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você 85 anos de história, parabéns pra você Eu te desejo glória, o aniversário é teu Mas deixa eu te falar, o presenteado sou eu Por ter nascido nesse lugar, quero ressaltar minha felicidade Meu Deus, como é bom estar nessa cidade Vivendo um novo tempo, escrevendo a sua história E através da arte, preservando a memória Daqueles que o dia deram um jogo, seu talento Posso citar os nomes, quer ver? Só um momento Fernando Lono, Antônio Magno, que tal? Cidador do Mundo, sucesso nacional Entre outras grandes personalidades Odeto Santos, irmão, que saudade Geralmente da cultura intelectual Jaxo Alencar, sensacional A lomba acaba Vem gente Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você É nóis É nóis Recentemente vimos na televisão O filho teu, o nosso campeão Com orgulho eleva minha voz Vamos aplaudir Isaac Esqueróis É nóis Na arte de pintado, temos por aqui Todd Schneider, Márcio Garim Enfim, quero simplesmente te dizer Sou completamente apaixonado por você Tua beleza me encanta, tua história me fascina E de forma natural, inspira minha rima E assim eu vou rimando, seguindo Quem sabe onde eu não seja reconhecido Não que eu seja um poeta, nem grande compositor Mas quem conhece sabe que eu tenho meu amor Parabéns pra você 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 Oh, meu amor É o Baitaba, o Baitaba Oh, meu amor É o Baitaba Parabéns pra você